Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, né? 23 de 11 de 2020, às 12 horas e 3 minutos. Eu queria falar um pouco sobre plano de desenvolvimento estratégico. Você já desenvolveu um plano de desenvolvimento estratégico dentro da sua empresa, o chamado PDE? Eles existem aí algumas fases muito importantes do seu plano de desenvolvimento estratégico, onde fala primeiro sobre o diagnóstico estratégico, né? E onde pode ser estabelecida aí a situação atual da sua empresa. É muito interessante, a partir dessas análises, você ter esse pensamento com olhar 360 graus, fazer uma análise sobre todos os seus funcionários e o seu setor administrativo e gerencial. Aonde você pode ali começar o seu negócio, o seu plano de desenvolvimento estratégico, pensando nessas ferramentas, né? Que realmente vai gerir o seu processo de gestão, o seu processo de empreendimento, o seu processo empresarial e operacional, que é o mais importante. Então, essa fase abrangente, ela tem alguma expectativa que os acionistas esperam muito de nós o resultado, muito de você o resultado. Você, dentro desse PDE, precisa realmente mostrar ali quais são as metas traçadas, quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, a médio e a longo prazo, ou até mesmo a curto prazo. Isso depende do segmento e do tipo de negócio que você está desenvolvendo. Podemos também fazer uma análise, uma análise muito externa, em que devem ser encontrados aí, verificado também, as ameaças e oportunidades. Nós vivemos de oportunidades, diante das ameaças do mercado. Um exemplo disso é o COVID-19, a pandemia que nós tivemos aí a nível mundial. Muitos sobreviveram, muitos não. Muitos se readaptaram, outros não. Muitos criaram ou mudaram de cenário, mudaram de negócio, outros não. Então, a estratégia de visão desse tipo de negócio precisa ser muito dinâmico, precisa você encarar de verdade, de fato, os riscos. O que não pode acontecer dentro de um plano de desenvolvimento estratégico é você entender o seu processo, ou se você não entende o seu processo, deixar de pegar experiências ou ser assistido aí por uma consultoria. E essa consultoria, talvez, ela é muito fundamental para que você possa abrir a sua mente diante dessa situação, que realmente, ela, de fato, vai te ajudar nos seus negócios, na forma de você gerenciar. Eu sou técnico em segurança de trabalho. Eu sou consultor também em segurança de trabalho, dou treinamento. Eu sou pós-graduado em gestão empresarial. E sou graduado em geografia. Eu tenho muita base de gestão para poder falar isso. Eu falo isso com muita consistência de estudo e de conhecimento intelectual e operacional. Então, além de tudo que você planejou, você precisa ter uma análise interna e externa do seu negócio. Você precisa, dentro do negócio que você está gerindo, entender quais são as suas ameaças. Mas, primeiro, tenta enxergar isso de forma interna, para depois você ir na parte externa do seu negócio. Primeiro, se você, por exemplo, se você está mexendo aí com o setor de segurança patrimonial, você precisa entender o seu processo interno. Primeiro, classificar os seus profissionais. Segundo, entender o ambiente a qual você vai dominar. Terceiro, qual é o tipo de contrato que você vai estabelecer. Lembrando que ele precisa ser um contrato de excelência. Dentro desse contrato, você, a nível operacional, gerencial ou de liderança, qual conhecimento técnico que você tem, para que você possa desenvolver, de fato, o seu desenvolvimento estratégico dentro da sua empresa. Você precisa, numa segunda fase, definir aí a missão e o posicionamento da sua empresa diante daquele negócio. Você precisa entender o quanto é importante esse negócio para a sua empresa. Por isso, tem algumas características também que possam te gerar uma motivação, que são as características e os potenciais dentro desse propósito contratual. Você precisa também gerenciar riscos, mas de forma muito inteligente, sem que esses riscos que vocês estão gerenciando não saiam de rumo do seu contrato e da sua percepção gerencial. Você precisa, de fato, entender o quanto a sua empresa precisa a médio e a longo prazo. Isso é claro que dependendo do seu segmento, isso é claro que dependendo do seu negócio de tipo de gestão. Para um segmento de franquia, o pensamento é outro. Eu fui gerente de uma empresa chamada Mr. Limp, de uma franquia de limpeza pós-obra. É totalmente diferente de uma realidade natural de um CNPJ. As responsabilidades são diferentes, os desafios são diferentes para uma franquia. Porque tem os royalties ali que você tem que pagar e, entrando dinheiro ou não, você tem que ter isso já em mente ou tem que pagar. Porque é um compromisso contratual seu de um ano ou dois anos. Isso depende do contrato de franquia que você vai fechar. E você tem que respeitar toda uma diretriz imposta ali pela franquia. Então, existem situações onde você, gerente, você gestor, você dono de empresa que está pensando em montar a sua empresa, montar o seu negócio, consiga aí uma equipe muito estruturada, muito organizada, muito experiente, principalmente no quesito operacional, que é ela, que é a sustentabilidade da sua empresa, e faz com que esses planos e ações sejam colocados em prática, transformando isso em verdadeiras metas, em verdadeiros projetos reais. Então, você precisa ter consciência do seu negócio. Vou dar um exemplo aqui de uma instituição pública, por exemplo. Você, candidato a vereador, o que você entende desse negócio? Ou você só quer ocupar um cargo onde você vai ganhar o dinheiro mensal? E não pensa a média a longo prazo, como vereador. Você, como prefeito, o que você entende de política para defender toda uma população de 100 mil, de 600 mil, de 1 milhão de habitantes? Como você se preparou para você estar nesse segmento? Qual é a logística que você pensou? Qual é a logística que você criou operacional e administrativa para que você possa, no próximo evento, você possa ganhar novamente? Você tem que ter uma meta que durante quatro anos você vai ganhar uma nova política, seja como prefeito, como deputado, ou seja o que for. Você, empresário, você, dentro do seu negócio, você precisa criar uma meta de crescimento. E essa meta, ela precisa ser muito racional pensando no desenvolvimento humano também. O desenvolvimento humano tem que seguir junto com o desenvolvimento capital. Os dois têm que ter uma mesma sintonia, porque precisa ter uma motivação igual. Porque no momento que você coloca o capital acima do ser humano, você vai gerar ali depressão total nas pessoas. As pessoas vão ficar deprimidas, angustiadas, as pessoas vão trabalhar desmotivadas, porque o tipo de gestão não iguala com o seu pensamento de pessoa. Então, você precisa entender que o ser humano faz parte do processo. Sem ele, não existiria a sua empresa. Inclusive, você não existiria. Então, precisa ter um discernimento muito grande para entender que esse planejamento estratégico deve ser verificado, todos os processos, como comparação de desempenho de tudo aquilo que você vai criar, o que você já criou e que você precisa andar e caminhar diante do seu negócio. Eu gosto muito dentro das minhas palestras, em palestras que eu fiz em Patos de Minas, numa empresa chamada Consembrás, trabalhando um aspecto de motivação. Dentro desse aspecto de motivação, eu peguei toda uma experiência operacional e joguei em cima daquela situação, daquele acontecimento. A empresa abriu a intimidade dela para mim e eu fui trabalhar em cima dessa sua intimidade. Intimidade de conflitos, aonde existia ali conflitos. Então, você precisa ter discernimento e consciência, mas partindo de um princípio que o seu RH precisa também falar a mesma linguagem do operacional. O seu RH precisa também fazer parte dessa engrenagem operacional. E nós precisamos aí imaginar, dentro de um processo, dentro de um plano de desenvolvimento estratégico, nós precisamos quebrar paradigmas, precisamos quebrar as vaidades das vaidades. O setor gerencial simplesmente não pode ficar marcando horário com o seu subordinado, sendo que ele pode ter a porta aberta e recebê-lo a todo momento. Isso aí é gerir um processo de desenvolvimento estratégico. porque você vai gerar ali um desenvolvimento de motivação daquele funcionário. Ele vai se sentir à vontade de trabalhar bem para a sua empresa, de sugerir novas propostas, novas ideias. Você precisa dar valor a esse chão de fábrica, que realmente é ele que vai fazer o seu negócio bombar, acontecer, vender e produzir. O seu produto final resulta desse ser humano que está ali na parte operacional. Sua empresa pode ser uma empresa extremamente informatizada, mas precisa de um ser humano atrás daquele robô ali, ou daquele sistema de informação, aonde vai manipular isso. A máquina não vai fazer isso sozinha. Que seja uma pessoa, que seja dez pessoas, que seja mil, que seja cem mil pessoas. Você precisa de toda essa estrutura, de toda essa engrenais, trabalhando junto. Ela tem que estar junto, sintonizada. Então, o plano de desenvolvimento estratégico que eu desenvolvi na empresa que eu trabalhei, uma instituição de ensino, de medicina, ela veio a encaixar porque o desenvolvimento estratégico desenvolvido lá criou-se uma estrutura de organização, inclusive com visão multinacional, a nível multinacional. Aonde essa empresa, esse negócio, eu vou falar o nome dela porque eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na faculdade de Atenas, em Paracatu, como coordenador administrativo. E nela eu tive toda a autonomia, através do meu diretor, eu tive toda a autonomia de fazer todo um processo de gerenciamento e mudança estrutural, inclusive com descrição de cargo e salário, inclusive com desenvolvimento de habilidades, com treinamentos. Eu treinava a minha equipe, eram mais de 360 funcionários que eu treinava dentro da empresa, e eu mesmo tomava essa responsabilidade como coordenador administrativo dessa instituição, a qual eu era responsável por sete setores, graças a Deus. E tenho boa referência, inclusive os meus diretores, pode ser que estejam aqui na rede, no Liquidin, eles são testemunhas de fato disso. Então, eu tenho, inclusive o meu curso de gestão foi feito nessa instituição de medicina, onde lá tinha vários cursos, inclusive direito, educação física, daí vai, tinha, não tem, hoje ela chama UniAtenas, a cidade de Paracatu, que é uma empresa com excelência e que hoje ela tem mais de seis unidades espalhadas por esse Brasil e com certeza é uma empresa que vai crescer muito. Então, eu tenho muito orgulho de falar dessa instituição, como eu tenho orgulho de falar de todas as empresas a qual eu represento. Eu tenho orgulho de falar das minhas consultorias, eu tenho orgulho de falar que hoje eu represento uma empresa fantástica, um segmento de energia elétrica. Então, assim, você precisa, dentro do seu planejamento estratégico, desenvolver técnicas aonde o seu pessoal precisa realmente estar apurado, lapidado, para que a sua organização possa realmente caminhar. Dentro do meu curso de pós-graduação, eu tive uma história onde uma pessoa limpava uma sala todos os dias dos diretores do alto escalão. Eles estavam tendo um problema dentro dessa instituição. fizeram várias e várias reuniões, ninguém chegava ao senso comum, dentro de um problema tão simples, fácil de resolver. Não conseguiram. Aí, simplesmente, a pessoa que estava fazendo ali a higienização daquele local falou assim, Doutor, o senhor não importa se eu der uma opinião sobre o assunto de vocês, não? Muitos ignoraram ela. Aí, até que alguém acendeu uma luz e falou assim, Pois não, senhora, o que a senhora quer? Não, eu sou cliente, além de funcionar aqui, eu tenho orgulho demais dessa empresa. Eu trabalho aqui já há 12 anos, eu sei que vocês não sabem disso, não tem tempo de olhar para mim. Eu trabalho aqui há 12 anos, porém, eu sou cliente também dessa empresa. O problema seu está acontecendo porque onde está havendo uma descarga ali daquele produto, o furo é muito pequeno. Então, aumenta esse furo que até eu vou consumir mais o seu produto. Por isso que a empresa está tendo problema. Por isso que vocês estão atrasando o meu salário. Olha que genial, olha que legal. Aí, essa pessoa, com o tempo, foi transferida de setor e promovida como supervisora porque ela tinha uma observação, ela tinha um diferencial, ela tinha uma percepção, ela tinha um olhar 360 graus e, além de tudo, amava aquilo que ela fazia e a empresa a qual ela trabalhava. Isso, sim, é plano de desenvolvimento estratégico. É ter as pessoas nas tuas mãos. É ter esses gestores nas tuas mãos. Sem vaidade. Com complicidade. Eu trabalhei numa empresa onde os gestores dividiam o local em dias de festa com fita zebrada, o alto escalão ficava de cá, um time mais avançado ficava de cá, o pessoal, chão de fábrica mesmo, bruto, ficava todo mundo dividido e separado. Coisa mais estranha do mundo. Eu nunca imaginava ver isso na minha vida. Fiquei seis meses nessa empresa e me decepcionei. Então, isso não é gestão. Isso não é plano de desenvolvimento estratégico. Isso não é gerir um processo com qualidade. Porque isso vai surtir efeito num contrato seu lá na frente, porque você não respeita nem sequer os seus colaboradores. Como que você vai desenvolver um plano sem envolvimento desses colaboradores se ele é a alma do seu negócio? Beleza? Tudo de bom? Espero que eu tenha ajudado e somado em alguma coisa. Eu tenho muitas situações que eu posso, de fato, passar para você, gestor, gerente, diretor. Estou aqui à disposição, não só como técnico de segurança de trabalho, porque eu sou apaixonado no que eu faço, mas também eu tenho muita habilidade e sou autodidata nesse tipo de situação. Uberlândia me espera. em breve estarei aí numa grande empresa sendo convidado por você para que eu possa realmente também aí, quem sabe, representar essa empresa no futuro. Abraço, fica com Deus, tudo de bom.